O pequeno Daniel, de dois anos, é um dos que aguardam um doador compatível. Aos dois anos, Daniel já luta contra um tipo de leucemia. É a leucemia linfóide aguda tipo T, que pode evoluir para o sistema respiratório e ter consequências graves. A cura da doença passa por uma busca. É preciso encontrar um doador de medula que seja compatível com Daniel. Como o quadro de saúde dele piorou depois da quimioterapia, a família partiu para as redes sociais. A ideia é conseguir mais pessoas interessadas em fazer esse cadastro, porque a compatibilidade em si é verificada no momento posterior. Quando a pessoa vai ao hemocentro, ela colhe uma amostra de sangue, aquilo vai para uma análise genética. A campanha está fazendo tanto sucesso que chamou a atenção de Neymar, que gravou um vídeo. Se puder ajudar, que eu ajude, que ele se recupere mais rápido do seu. A doação de medula óssea é algo que ainda gera muita dúvida, principalmente sobre a coleta. É fundamental que exista compatibilidade entre o doador e o receptor. E essa compatibilidade é avaliada a partir de um conjunto de genes presentes no cromossomo 6, que definem qual é a identidade genética desse indivíduo. Esse exame é chamado teste de histocompatibilidade e é realizado em alguns laboratórios especializados no Brasil, a partir de uma amostra de sangue simples. Bom, se você quiser e puder ajudar, pode se cadastrar como doador no Hemocentro de Brasília. A campanha vai até o dia 24 de dezembro. E para quem já é cadastrado no site do Instituto do Câncer, é muito importante manter os dados atualizados ali, para que não haja nenhum problema e você possa ser encontrado para fazer a doação. E para que não tenha sido encontrado para fazer a doação.